Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 21997037548. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem participado do canal, tá bom? E o nosso tema hoje é o que ele ou ela sente quando te vê, gente. Quando vê a sua foto, quando vê você. O que essa pessoa sente quando vê você? Mentaliza a pessoa. Opção 1, Pombogira Cigana. Opção 2, Sr. José Pilintra. Opção 3, Dona Maria Padilha, tá? Faça a sua escolha e vamos saber o que essa pessoa sente quando ela vê a sua foto ou quando ela te vê, entendeu? O que você desperta nessa pessoa? Mentaliza a pessoa, tá bom? Então, pra quem escolheu a opção 1, Pombogira Cigana. Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos ver. O que essa pessoa sente quando ela te vê, quando ela vê a sua foto, quando ela vê você nas redes sociais, o que essa pessoa sente? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Canal Enigma do Oriente. Salve, Pombogira Cigana. Vamos ver o que essa pessoa sente quando ela te vê. Mentaliza a pessoa, tá? Aqui, independente da situação, vamos ver o que ela sente. Pra você que escolheu a opção número 1, Pombogira Cigana. O que essa pessoa sente quando ela te vê? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. O que essa pessoa sente quando ela te vê? Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Tá bom? Vamos ver. Então, pessoal, o que escolheu aqui a opção 1. Pombogira Cigana. O que essa pessoa sente quando ela te vê? Bom, em primeiro lugar, quando essa pessoa vê a sua foto ou vê você, essa pessoa sente saudade, tá gente? A pessoa sente muita saudade, sente a sua falta. Por quê? Porque essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está muito ligada a você. Tem muitos sentimentos, tá? Essa pessoa aqui, ela tem esperança ainda de ter alguma coisa com você ou de voltar a falar com você. Essa pessoa tem muito sentimento por você. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela acredita ainda no amor, acredita que o melhor pra vocês ainda pode existir. Ela acredita de verdade que vocês ainda vão ter alguma oportunidade. Porque essa pessoa tem amor por você. E ela acredita que um dia ela vai ser recompensada pelos esforços que ela teve já por você ou que ela já fez por você. Essa pessoa aqui hoje, quando ela pensa em você, ela imagina ainda que ainda vai celebrar algum tipo de oportunidade com você. Alguma vitória com você, ela acredita que vai celebrar. Por quê? Tem muita paixão, tem muitos desejos aqui, tá? E essa pessoa vai sim lutar pra ter uma harmonia com você. E quando ela vê a sua foto, ela se enche de esperança. É uma pessoa que hoje ela está mais equilibrada e ela sabe que vai se permitir uma mudança para poder te agradar, para poder realmente ter uma oportunidade. O desejo dessa pessoa é ter um relacionamento. Se ela não conseguir ter um relacionamento, ela vai querer iniciar uma amizade colorida, para que ela possa ter realmente algum tipo de oportunidade com você novamente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela, quando pensa em você, ela tem desejo, gente. Não posso negar, tá bom? Então quando ela vê a sua foto, você desperta um mix de sentimentos nessa pessoa. Essa pessoa aqui, ela vai buscar uma estabilidade com você ainda. Pra quem tá abrigado, ela vai querer uma reconciliação. Ela não perdeu o fogo nem a paixão por você. E ela vai agarrar a primeira oportunidade que tiver, pra poder te demonstrar isso. Essa pessoa aqui, ela tem o desejo de uma renovação. E tem o desejo de se comunicar com você. Existe todo um apego, todo um pensamento, todos os sentimentos, tá? Existem ciúmes também. E a pessoa aqui, ela acredita, na verdade, que você também tem sentimentos por ela. E por isso, ela cria essa possibilidade de vocês realmente terem alguma coisa, tá? Ela não consegue seguir a vida dela porque ela fica pensando em você, pra quem já teve alguma coisa. Pra quem não teve nada, de qualquer maneira, já teve uma amizade, ou essa pessoa, quando ela te conheceu, ela fica lembrando de você. Então existe um sentimento de saudade quando vê a sua foto. Essa pessoa aqui tem desejo por você, tem vontade, tem sentimentos de estar junto com você. Salve Pombogira Cigana! Coloque nos comentários aí o seu nome, pro sexto da oração da Pombogira Cigana. Coloque aí os seus desejos, as suas afirmações, né? Para que a Pombogira Cigana possa puxar pra você o que você mais deseja, o que você mais quer, tá bom? Bom, canal Enigma do Oriente, é um canal diferente dos outros, é um canal com uma leitura diferente, uma leitura mais explicativa, né? Salve, senhor José Pilintra! Pra quem escolheu a opção 2, senhor José Pilintra, vamos ver aqui o que essa pessoa sente quando vê a sua foto, quando vê você. O que essa pessoa sente? Quero mandar logo o pessoal de Portugal, pessoal da França, Suécia, Suíça, pessoal da Inglaterra, do México, e o pessoal do meu Brasilzão querido. Salve, senhor José Pilintra! Vamos ver o que essa pessoa sente quando ela te vê, pessoal. Lembrando, deixe o seu nome aí pra corrente de orações do seu José Pilintra, coloque suas afirmações, coloque o que você deseja, para que seu Zé traga até você, tá bom? Então, mentaliza a pessoa, por favor, independente da sua situação, vamos ver o que essa pessoa sente quando ela vê a sua foto, ou quando ela te vê passar. Vamos ver? Salve, senhor José Pilintra! Canal Enigma do Oriente, tá certinho assim. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Pra quem escolheu a opção 3 do seu Zé Pilintra, mandaram eu tirar mais cartas pro seu Zé, eu tirei, que eu faço o que as entidades mandam, tá bom, pessoal? Bom, pra você que escolheu a opção 2 do seu Zé Pilintra aqui. O que essa pessoa sente quando ela te vê? Bom, quando essa pessoa te vê, gente, o sentimento dela, quando ela vê sua foto, ela te vê, o sentimento dela é de atração física. Você tem o poder de seduzir essa pessoa. Então, quando ela te vê, quando ela vê a sua imagem, realmente você desmonta ela, porque essa pessoa fica nas suas mãos. É uma pessoa que hoje, ela pensa tanto em você, que você chega a sugar a energia dela. Essa pessoa aqui, ela deseja, pra quem já teve alguma coisa, ela deseja um reinício. Pra quem nunca teve nada, ela deseja uma oportunidade de ter alguma coisa com você, um relacionamento com você. Em vez de uma sorte muito grande pra que isso possa acontecer. Porque aqui existe sentimento, a pessoa gosta de você. Pra quem tá conhecendo, a pessoa está gostando de você, não é ilusão, tá? A pessoa quer uma coisa mais séria, ela quer ter um novo momento com você. A pessoa já planeja isso, tá bom? A pessoa já tem sentimentos, tá? A pessoa tá gostando de você, do seu jeitinho, da forma que você conduz as coisas. Quando ela vê sua foto, desperta isso nela. Pra quem já teve alguma coisa, a pessoa ainda tem sentimento forte por você. Adapte a sua situação. Haverá um recomeço pra quem já teve relacionamento, e pra quem não teve, vai ter o início de um relacionamento. Momento da colheita chegando, tá? A pessoa entende que o momento é favorável pra vocês terem uma aproximação, novamente. Essa pessoa, quando vê sua foto, ela fica, nossa, ela fica encantada, pensando em se mover. Encantada ou encantado, tá? E ela vai sim se mover, ela vai agir, mas ela vai agir com segurança, tá gente? Porque o sentimento é forte, e ela vai sim agir, mas ela vai agir com segurança, é uma coisa pensada, tá? Porque essa pessoa aqui, ó, já tem apego, independente da situação, essa pessoa já tem apego por você, e vocês vão sim ter um relacionamento. Ah Igor, mas a gente se conhece agora, mas já tá apegada. O seu jeito é especial, você conquista as pessoas. E essa pessoa aqui está totalmente encantada. Pra muitos, até apaixonada. E vai sim agir, tá? Então, a cada momento que essa pessoa te vê, você desperta mais e mais amor nessa pessoa. Além do desejo também. É o que seu Zé manda te avisar. Quando essa pessoa vê a sua foto, vê a sua imagem, ela se transforma. Coloque o seu nome aqui para orações, para o seu Zé Pilinta te ajudar, te abençoar, tá bom? Coloque aqui os seus desejos. Canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp 2199-703-7548. A opção número 3 é da poderosa Maria Padilha. O que essa pessoa sente quando ela vê a sua foto ou quando ela te vê. Quero mandar logo o pessoal do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, pessoal de Itaboraí, Maricá, pessoal de São Paulo, Presidente Prudente, Campinas, Santos, Litoral, toda grande São Paulo participando do canal também, pessoal de Recife, da Bahia, Porto Alegre, Santa Catarina, Goiás, Goiânia, Vitória, Espírito Santo, Maranhão, Manaus, são muitas cidades, Pernambuco, Acre, Mato Grosso, salve Maria Padilha, Maria Padilha, eu vou sempre exaltar o nome da Dona Maria Padilha. Mentaliza a pessoa aí, pessoal, vamos ver o que essa pessoa sente quando ela vê a sua imagem, quando ela vê a sua foto, ou quando ela te vê pessoalmente, hein? Salve Dona Maria Padilha. Coloque seu nome aqui nos comentários para que a Dona Maria Padilha abençoe você. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Pratique a gratidão que as coisas vão acontecer na sua vida, isso eu te garanto, hein? Vamos lá para você que escolheu a opção da Dona Maria Padilha? A opção número 3. O que essa pessoa sente quando ela te vê? Sente amor, sente que você é a pessoa certa para ela ter uma família, para ela ter felicidade, para ela ter uma plenitude. Essa pessoa aqui já tem uma amizade com você, né? E essa pessoa entende que pode ter um compromisso. Então, quando ela vê você, pode ser até uma pessoa que já é a sua amiga, tá? Ou está se tornando seu amigo, ou sua amiga agora. Mas aqui a pessoa já tem maldade em relação a você. Ah, a pessoa é minha amiga, não quer ela? Ela quer sim, ela quer tudo de você. Essa pessoa é encantada ou encantado com você. A pessoa que vê você fica feliz, tá? Quando ela vê sua foto, ela fica mexida, tá bom? A pessoa aqui, ela quer uma harmonia com você. Para quem já teve alguma coisa, essa pessoa sente saudade de você. Para quem não teve, essa pessoa também sente saudade de você. porém, é uma saudade diferente, é uma saudade com expectativa de acontecer alguma coisa, tá? E para quem já teve alguma coisa, aquela saudade lembrando daqueles momentos gostosos, entendeu? Eu vejo aqui uma certa estabilidade chegando, tá? Eu vejo vocês realmente conseguindo, uma atração física falando muito alto, e vocês conseguindo ter momentos íntimos entre vocês, tá bom? Essa pessoa aqui não vai desistir de você. Quando ela te vê, ela sente amor, sente tesão, sente desejo, tem sentimentos, mas é uma pessoa que não fala, ela oculta o que sente, tá? Mas, o mais legal, é que vejo que não vai ficar só na imaginação, não, tá? Essa pessoa vai se dedicar para demonstrar para você o que ela quer com você, tá bom? Independente da situação aqui, haverá o início de uma relação, de um relacionamento aí, ou seja de atração sexual, ou seja, relacionamento mesmo, para vocês ficarem juntos, adapte a sua situação. O que você quiser com essa pessoa, você vai ter. E essa pessoa, quando vê a sua foto, você desperta vários, vários desejos nela, e não vai ficar só no desejo, haverá sim, acontecimentos aí entre vocês. O momento é favorável, essa pessoa sabe que vai conseguir o que ela quer. até porque também você também deseja isso, né? Está saindo aqui que vai vir uma mudança em relação a você, essa pessoa aí. Se vocês estão afastados, haverá uma reconciliação. Se vocês só são amigos, haverá uma coisa a mais. se é assim você quiser. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer. Coloque nos comentários, coloque nos comentários o seu nome para participar da reza para a Dona Maria Padilha. Coloque as suas afirmações para que a Dona Maria Padilha traga para você o que você deseja, tá bom? Canal Enigma do Oriente, nem melhor nem pior, apenas diferente. Gratidão, hein?